O Matheus é um guri, passou falta de muitas coisas, mas graças a Deus ele teve uma ótima criação. Hoje em dia ele é um homem, um homem de um coração enorme, humilde, um coração que não cabe no peito dele, que ele, antes de querer as coisas para ele, ele quer ajudar os outros, sabe? Ele é uma pessoa assim que, antes de pensar nele, ele pensa nos outros, sempre foi assim. O Matheus é um neto maravilhoso, ele sai para a escola, ele sempre me deseja que eu fique com Deus, volta e cuida. Ele chega e pergunta se eu almocei bem, se eu comi bem, se eu tomei água, tudo isso. E é assim sempre. Para mim é um neto maravilhoso, não tem o que dizer. Para mim está sendo muito bom, estou muito feliz, mas estou sofrendo muito, porque eu acho falta dele. Acho muita falta dele. Mas não quer que ele saia agora. Não, Deus o livre. Eu quero que ele fique até o fim, se Deus nosso Senhor quiser, né? Eu sempre estou pedindo que Deus ajude, que ele aguente até o fim. E você aguente aqui fora do Brasil. Eu sei que eu posso aguentar aqui, porque está sendo bravo para mim. Mas eu vou aguentar, com a força de Deus, eu aguento.